Olá pessoal do canal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer a segunda parte da recarga das seriam alternativas né a das espoletas e nós vamos usar para o cartucho de metal hoje as nossas espoletinhas rambo revolvinho de brinquedo porque essas espoletas simples porque elas são bem mais baratas né depois eu vou colocar umas umas fotinhos aí tem gente que faz com a com a espoleta da soca soca taquari pica-pau enfim vários nomes né pelo nosso país aí e elas são bem mais caras né do que essa do do rambo aí dos do revolvinho de espoleta né elas são bem mais caras e quem quer uma alternativa barata né hoje eu vou mostrar para vocês uma alternativa barata vão fazer o teste na nossa 023 calibre 12 tá instalei o reddote eu já mostrei para vocês como é que eu fiz fiz alguns testes mas vou fazer mais porque eu tava com problema nela de que ela tava abrindo no disparo né que quando eu pedi para o meu armeiro dá uma pintada nela né vocês podem ver que ela não é aquela cor opaca original né foi feita uma pintura epóxi nela e ficou bem mais bonita essa pintura lembra aquele oxidado brilhante sabe então então é isso pessoal tá o que que vocês vão ter que arrumar e eu tenho um caninho aqui que eu uso tá que dá certo mas vocês podem arrumar aqueles aqueles que eles usam para aquelas cadeiras de praia né que tem uns uns caninho em volta né depois eu vou botar uma foto aí e e e esse aqui dá certo também tá então ele tem que entrar ele entra ele tem que entrar aqui no cartucho ó ajustinho tá e a espoleta tem que caber justinho dentro dele também daí vocês vocês façam aí o teste né para ver o que que cabe o que que não cabe né aí eu coloco dentro do cartucho eu seguro aqui aí eu corto como um estilete né eu seguro aqui na profundidade aí eu corto no estilete no estilete que dá certinho né ah tá podem ver que pedacinho tá lá dentro né aí quando a espoleta entra ele dá uma expandida também né eu vou fazer umas hoje eu vou fazer só o teste com a com a nossa 023 depois eu quero eu vou fazer umas recarguinha no no 36 tá que a 12 é um v8 né para munição né então a nossa muniçãozinha tá tá meio escassa né então vamos fazendo no 36 aí depois que se vocês fizerem isso aqui ó é só encaixar espoleta e e aí 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 ela entra É aquela alternativa, né, pessoal? Vocês estão aí... Tentando algo mais barato ou algo que tenha no mercado, né? É, pessoal, olha aí, ó. Tá? É uma alternativa, né? O pessoal aí diz, ah, fechei a espingarda, detonou, deu uma parede... Cara, espingarda, sempre que tu fechar, tu tem que estar apontando pro chão ou pro alto, né? Tu não vai apontar ela em linha reta, a mesma coisa quando tu tá atirando uma caçada que tu tem mais amigos no meio do mato e... Tu não vai atirar em linha reta, tu atira pro chão ou pro alto, né? Isso é básico do caçador, né? Mas isso aqui... É uma alternativa que dá certo também, né, tá, pessoal? Bem mais barata que a... Que a espoletinha taquari, tá? Eu vou fazer o teste agora dela, né? Na nossa 023. E aí vocês tirem suas conclusões, deixem seus comentários, né? Tá? Mas é uma alternativa que a gente pode tá usando, tá? Tem gente que fura a espoletinha... Original, daí bota essa vermelhinha dentro, ou bota a taquari dentro. Funciona também, tá, pessoal? Da forma que vocês conseguissem virar, se adaptar a esses momentos turbulosos que a gente está passando, ótimo, tá? Tem muita gente, por exemplo, quem tem arma pela Federal não pode mais comprar munição. Não pode mais comprar espoleta, não pode comprar pólvora. Só pelo CR1. E se tu tiver só o CR e não tiver a recarga postilada, tu também não pode comprar insumos. Tipo pólvora, espoleta, tu não pode comprar. Só pode comprar o cartucho pronto. É o nosso cenário atual, tá, pessoal? Mas, então... Eu vou postar umas fotinhos aí com os valores das duas espoletas. E depois eu vou postar o teste, tá, pessoal? Um forte abraço, tudo de bom pra vocês. E vamos seguindo nesse... Nesse ritmo que a gente tá indo aí. Se você não for inscrito, se inscreva. Compartilhem. Deem aquele likezinho, tá? Que a gente gasta bastante em material pra poder fazer os videozinhos pra vocês. É uma forma minha de vocês nos ajudar, tá? Um forte abraço a todos. Então, tá, pessoal? Então, vamos testar a nossa recarga da espoletinha ali da Calibre 12 com a espoletinha do revólver de brinquedo. Isso aí, pessoal. Funcionou. O cartuchinho caiu ali embaixo do carro. Vou pegar ele, tá? Só um pouquinho. Ó como ficou a espoletinha, pessoal, ó. Tá? Isso aqui é uma opção também. Pra quem tá sem espoleta de cartucho de metal. E tal, né? Também é uma opção. Custa bem mais barato. E essa espoletinha aqui, essa forma que foi feita, também dá pra fazer com aquela espoletinha da Taquari, né? Mas essa aqui é bem mais barata. Tá? Eu vou também fazer umas recargas no... No canal pra... Pra testar essa espoleta aqui, tá? Mas vou fazer no cartuchinho 36, que é menos carga. O calibre 12 é a V8 das recargas aí das espingardas, tá? Pessoal, um forte abraço. Pessoal, um forte abraço. E aí, né? E aí, né?